Hoje eu vou explicar para vocês como funciona o sistema de filtragem, que são aquelas caixas d'água com aquela manilha e o sistema do brejinho aqui que parece um riachinho, esse aqui filtra o tempo todo, vai filtrando a água, as nossas quatro bicas de água que vai caindo e ajudando a oxigenar o lago, e essa aqui é onde cai a maior quantidade de água, aí eu decorei ela com hortelã, plantei uns hortelãs, é um bambuzinho com hortelã plantado em cima. E aí pessoal, vou jogar aqui agora um pouco de ração para estilápias, mostrando para vocês aí, a ração que eu estou usando, essa ração aqui, de 6 a 7 milímetros, essa ração escura, ela vai ter uma concentração maior de proteína nela, essa ração me parece que são 30% de proteína, estilápia fica doidinha aí, estilápia e uns outros tipos de peixe que a gente tem aí no poço, olha eles vindo aí para comer, olha a comida para os bichinhos aí, aqui em casa tem muitos anos que a gente cria tilápia né, no poço, então os primeiros tentativa com, de criação foi lá em cima lá, onde que eu tinha um poço menor um pouco que esse, esse aqui é pequeno mas a gente já teve um menor que esse, a queda d'água lá na frente lá e tem vários vídeos aí no canal do YouTube, você pode digitar Jeff Sandro Henrique, compartilhar com os amigos aí que você vai entender como é que é feito esse lago, como é que funciona a dinâmica aqui. Então eu perdi muitas tilápia aí já no passado, por alguns erros que a gente acaba cometendo né, dentre esses erros, uma coisa que a gente precisa de lembrar né, que a gente precisa de lembrar não, que a gente precisa de evitar